600, né? Alô? Isso? Então, aí eu vou ver. Eu vou avaliar daí as duas propostas que eu tenho e já vou decidir. O cara é da Honda, velho. Tá com a minha moto lá, diz que... Tá com a minha moto reservada lá. É só ir pros cá. Tô com duas motos, Maurinho, entendeu? Tô vendendo. Vendo pra ser por 21 e... 21 e 900. De 900, de 10 é um dia, desculpa. Olha. A gente pensou, cara? Você chega assim, chega o tiozinho, pede dinheiro, fala, cara, você tem um trocado aí pra me dar? Falei, peraí. Calma aí, calma aí. Calma aí, eu vou te arrumar um troco, velho. Tipo ostentação, né, cara? Ostentação, né? Level máximo. Aí você chega assim pro cara, um elástico assim, fala, ó, tô aí. Só trova o velástico, só. Falei pra ele, ó, não tem controle de stream, né? Só vai ver se vai ser aprovado aí, pronto. É, é um troco bom. Cara, onde você tá indo? Na Visconde, Guarapuava? Ou você tá indo na Honda? Nossa, eu tô indo na Honda. Você tá indo na Honda, cara. É outra moto, velho. É lá, né? Vira aqui, ó. Um dia eu vim aqui, cara, veio tanto malaco perto de mim, que eu nunca mais tive coragem de voltar. Sério? Ó, essa pista aí vai, né? Aquela BEP lá. Nossa, agora é nível hard aqui lá. Nem o Tony Hawk anda lá no negócio. Que ano que é? Você quer vender, né? 91. Aí, ó. 12 mil reais. 91. O que mais? VL. VL? DL. DL. Câmbio, 5 velocidades. Mais uma reciclagem. Tô ficando bom nisso. A polícia ficava parada lá fora, esperando o povo do curso de reciclagem sair, pra ver quem saia de carro. Deixa outro banco, hein, meu irmão? Eu vou pegar aqui. Tá, o registro, né? Registro, aham. Aí, me passa a fazer no favor o número de segurança, que é aquele que tá no verso da habilitação, do lado da tua assinatura. Obrigado. Olá, bicho, olá. Gente, olha esse carro, mãe. Bonitinho, cara. É isso que vale 20 mil. É isso que vale 20 mil. Julião, valeu. É, galera. Agora como é que anda esse negócio aqui? Vamos ver se eu sei. Primeira vez de 600 cilindrada, hein? Uhul. É isso aí, galera. Vem comigo. E aí a emoção. E aí 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 Tchau, tchau.